A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tá bem? Eu tô bem. Só mais uns passos. Tá bom. Tá bom. Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Quem você acha que construiu isso? Pode ter sido os Incas. Eles sabiam muito sobre hidráulica. A ponte caiu. Talvez pudéssemos levantá-la com aqueles contrapesos? Talvez. Não consigo decifrar o significado. Aposto que esta água é potável. Quer provar? Eu acho que vou ficar com as garrafas dos destroços do avião. Se eu soubesse quanto tempo passaria na natureza, teria prestado mais atenção naquele único ano como escoteiro. Não era só a praia? Bom, com a situação da minha família, era difícil fazermos coisas do tipo. E você? Já foi escoteira ou acampou quando era criança? É muito pesado. Me dá uma ajuda. Nada. Tá bom. Vamos soltar. Devagar. O vaso canópico serve como recipiente para oferendas de cacau e gordura animal. O vaso cheio é jogado no campo de um fazendeiro logo no início da época de colheita, como um presente para Pachamama, a deusa mãe. Dizem que, se o presente for aceito, o fazendeiro terá uma boa colheita e uma boa temporada de criação. E aí, isso fez alguma coisa. Acho que a água gera energia para a ponte de algum jeito. Sem o Eli, seu braço vai sarar mais rápido. É. Já tô me sentindo bem melhor. A água tá enchendo o balde. Ótimo. Vamos ver o que esses contrapesos fazem. Ah, e o balde tá vazando. Volta. Vamos tentar de novo. Preciso fazer a água chegar no balde. Preciso fazer a água chegar no balde. Não vou aguentar muito mais. Eu vou ter que soltar. Rápido. Não consigo segurar muito mais. Rápido. Rápido. ğ Preciso fazer a água chegar no balde. Preciso fazer a água chegar no balde. Preciso fazer a água chegar no balde. Espero que essa estrutura esteja aqui porque estamos a caminho da vila. Eu também. Preciso fazer a água. E o balde está vazando. Volta. Vamos tentar de novo. Vamos. 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 Não vou aguentar muito mais. Beleza, Jonah. Pode soltar. Isso. Vamos atravessar. Acho que devemos ir por aqui. Depois de você. O que é isso? Acho que é uma espécie de altar ou... Me ajuda com isso? Claro. O que foi? É uma receita. Parece ser uma mistura de ervas. Isso pode ajudar caso encontremos mais jaguares. Reze pra que não. A saída é por aqui. Estamos nos aproximando da vila. Ótimo. Mal posso esperar pra voltar à civilização. O que é isso? Essas são diferentes das ruínas do México. As anotações do seu pai falam algo sobre o Peru? Não, quero dizer que deve haver uma cidade do ouro secreta no Peru. Pai Titi, todo caçador de tesouros do mundo, procura por ela. Mas as anotações do meu pai param no México, como se tivesse perdido o interesse, ou... Ou? Eu não sei. O próximo volume continua na Síria. Que alívio ter o Jonah de volta. Especialmente depois que eu me guiaram. Uma passagem. Parece promissor. Pelo menos o Jonah não perguntou o que aconteceu. Os jaguares. Não quero que ele se preocupe. Temo. O quão longe será que é Kua Kia Kua? Se estivermos... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Esses itens são do começo do século XX. Tchau. Tchau. Tem alguém aí? Tchau. Mais que o visto é espetacular. Tchau. 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 Ah! Maldito seja esse lugar, maldita seja essa droga de floresta. Ela mostra uma joia e quando tentamos alcançar, ela puxa o tapete debaixo de nós. Quase conseguimos atravessar o abismo. Tem algum tipo de altar do outro lado, abaixo de uma face de pedra gigante que parece zombar de nossos esforços. Alguma coisa atacou o acampamento. Alguns homens disseram ser panteras, outros que era algo mais sinistro. Metade da equipe insiste em abandonar a expedição. Tive que dar uma bronca em um homem, fazer dele um exemplo para os outros. Só preciso de mais um dia. Só mais um dia. Alguma coisa se mexeu ali. Preciso dar um jeito de atravessar o cenote. Tenho que dar um jeito de atravessar o cenote. Hoje são明os. Tive que dar um jeito de atravessar. Tive que dar um jeito de atravessar. ularatossim边. SemanaTON Devem ter abandonado esse lugar em meio às construções. Devem ter abandonado esse lugar. Tenho que dar um jeito de atravessar o cenote. Devem ter abandonado esse lugar. 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 Deve segurar. Consegui. Devem ter abandonado esse lugar. 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 Aaaaaaah! Ah! Ah! Hum! 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 O que é isso? O que é isso? Você encontrou alguma coisa? Outro daqueles altares maias e... Eu o quê? Um velho acampamento, em ruínas. Temos que seguir em frente. Certo. Temos que seguir em frente.